Fala pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui com o Marco Neponuceno, o mercador do Resident Evil Remake. Faz a dublagem, a voz em português. Marco, como é que tá sendo? Você tá aí com a camiseta do Controles Voadores, como é que tá sendo aí o contato com os devs brasileiros, com a Gamescom Latam? E você tem uma história com games bem interessante, conta pra gente um pouco. Claro, pô, caramba velho, pra mim estar aqui nesse lugar é algo meio impensado assim. Eu venho da periferia de Belo Horizonte pra São Paulo, tô aqui há 11 anos. E, pô, isso aqui é um universo que eu nunca imaginava, tá? Eu curto jogo desde pequeno, tudo quanto é tipo de jogo, tabuleiro, card game, RPG, mas estar aqui é uma loucura pra mim, é bem legal, é bem legal. E como é que tá sendo? Trabalhar com localização, com dublagem, com jogos aqui em São Paulo? Você fez esse trabalho interessantíssimo pra Capcom, mas o que você tem feito aí atualmente dentro do mercado? Pô, cara, eu já trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar em um monte de jogo bacana. Além do Resident Evil dando voz, eu já participei do Mortal Kombat, como Kenshi, como Goro. E o Mercador, como é que é? Ah, deixa eu lembrar, ah, ah, não é à toa que o arsenal rima com o carnaval. É muito legal, assim, e, pô, dirigi a Atomic Heart, eu fiz o Kenshi e o Goro, no 10, e voltei no Kenshi agora, no 1. E, pô, já dirigi também aí, Atomic Heart, Ghostwire Tokyo, os Star Wars, Jedi Fallen Order e o Survival. Pô, tem uma caminhadinha aí legal, Skull & Bones, que saiu recentemente, e é massa. Vai pegar Outlaws? Não posso falar. A gente não pode falar, né, a gente não pode falar, tem as, a gente já tem os NBA, não pode falar. Mas, pô, tem uma trajetória legal aí, e é muito massa trabalhar, assim, trombar com uma pessoa. A gente tem uma galera muito massa, talentos que vêm aí há tantos anos consolidando esse mercado. E agora aí a gente, nessa luta contra a inteligência artificial, pelo dublagem viva, lutando aí com um monte de PL na Câmara pra, pelo menos, conseguir a regulamentação do uso de ar, conseguir também regulamentação com direitos autorais. Cola lá na página da dublagem viva, tem uma coisa, tem material legal lá, pra pessoa correr lá, que o pessoal tá lutando, a gente tá numa luta brava aí. Marco, explica uma coisa, sobre essa questão do PL da dublagem, a gente teve algumas notícias que o senador, o Marcos Pontes, o astronauta, tentou botar uma emenda que tirava os direitos autorais, e agora parece que esse PL foi desmembrado. Você falou da dublagem viva, mas como é que tá um pouco esse cenário de luta lá no meio político? O que você sabe que você pode contar pra gente? Cara, eu sei que o pessoal da Dublar, que é a associação aqui de São Paulo, o pessoal da Dário de Castro, que é a associação do Rio de Janeiro, então não corre, né, assim, a gente sabe que emenda o pessoal vai tentando colocar, e ainda depois ainda vem o jabutiz, ainda por cima, você tá na luta aí do Marco Legal, você sabe muito bem como é que é isso, mas é, a grande preocupação agora com esse desmembramento é porque antes, quando tava tudo junto, a possibilidade da coisa toda passar com rapidez era muito grande, aí agora a gente fica com isso desmembrado, eu não sei como é que isso vai correr, porque a inteligência, a regulamentação da inteligência artificial também era importante pra essa galera agora por conta da eleição, vamos ver, tomara que tudo siga junto, mas a luta tá forte, assim, a gente tem o Sérgio Cantu, a Ângela Couto, a Karen Ramalho, o Fábio Azevedo, a Angélica, todo mundo, assim, é uma equipe muito grande, correndo atrás, o tempo todo em comunicação com os senadores, com os deputados, e acho que a luta vinga, vamos torcer aí pra tudo correr bem. Marcão, obrigado pela sua entrevista agora, tem alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar? Cara, joguinho nacional, vingando, ver essa galera voar aí, pô, quando eu penso que tem um camarada lá em Cariré, Sertão do Ceará, o Demetrio, fazendo visagens, e ver tudo que tá acontecendo aqui, pra mim dá um quentinho no coração, de ver que talvez a gente seja realmente essa revolução, pra melhorar toda essa questão de narrativa, parar de ver tanto remake, e é isso, ver esse pessoal voar vai ser bem legal. É isso, gente, Gamescom Latam, estamos aqui presentes no evento, vamos continuar cobrindo, gente, até mais, tchau, tchau, obrigado, Mara. Valeu! Valeu!